Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quarta temporada. Hoje recebendo aqui nos estúdios da DMTV a nossa querida Cristina Ossu do blog de viagens Roteiro na Mão. Seja bem-vinda Cris. Olha, obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, trocando uma prosa. Uma prosa, o mineiro gosta de prosa. É, pronto, e tomando um chá, que delícia, que delícia, vamos lá. Mais uma vez, né? Mais uma prosa e dessa vez dando um direcionamento, a gente já conversou sobre autocaravanas, já tivemos tantas conversas, porque a Cris é quem escreve o blog Roteiro na Mão. E ela, além de roteiros, ela tem viagens bem interessantes e hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre os roteiros daqui de Portugal. E vocês vão se surpreender, viu? Não é isso, Cris? É verdade, é verdade. Nossa, Portugal é uma diversidade de cenários, de história, cultura. Nossa, Portugal é completo. Tem muita coisa pra explorar, né? Muita coisa, é muito. Cris, pra que as pessoas te conheçam melhor, eu vou pedir pra que você, primeiro, tem quanto tempo que você tá aqui em Portugal? Então, nós vamos já pra cinco anos, né? Já tem um tempinho bom, né? Já faz tempo. Passa rápido. Passa muito rápido. Agora em janeiro nós vamos completar cinco anos. E eu criei o Roteiro na Mão, na verdade, lá no Brasil ainda, depois de uma viagem que a gente fez de autocaravana, uma viagem longa pelos Estados Unidos. E aí criei o Roteiro na Mão. Isso não tinha nada a ver com Portugal. Eu não tinha nada a ver com Portugal. E eu falava muito dessa experiência de autocaravana, muito das nossas viagens em família. E focado mais nos Estados Unidos. Eu sou até hoje, eu gosto muito dos Estados Unidos. Mas surgiu a oportunidade da gente vir a Portugal e meu marido é reformado. Enfim, mudamos pra cá. E eu descobri, eu falo que eu moldei o meu estilo de viajante, meu modo de ver as coisas. Porque eu sempre falo, Estados Unidos é maravilhoso, eu gosto bastante. Só que ali é muito montado, é um cenário, né? Aqui é genuíno. Aqui é a história viva. É a história viva ali, há cores. Então, para os lugares que a gente passa. Então, eu fui moldando o meu estilo de viajante. A minha abordagem hoje é diferente. E pronto. Aí o Roteiro na Mão tomou uma outra proporção. Hoje eu falo de... Muito mais de Portugal. Mas eu falo, enfim, em geral de Europa. Das viagens que a gente faz por aí. E apaixonada. Ô Cris, e o que que te trouxe pra Braga especificamente? Porque decidiu mudar pra Portugal. Sim. Marido reformado, ótimo, bom pra Portugal. Qualidade de vida, aquele discurso... Mas por que Braga? Então, eu tinha uma coisa certa. Eu não queria ir pra uma cidade muito grande. Gente, é mesmo. Eu também. Acho que muita gente passa isso, né? Acho que a gente já sai do Brasil daquele movimento. Aí eu sabia que Lisboa não seria. E o Porto. Sou apaixonada pelo Porto. Mas eu também já não... Eu buscava uma coisa... Uma cidade mais tranquila. Mas que ficasse próximo a uma cidade maior, de repente. E também a Universidade do Minho. Mas teve um fator que pegou muito pra mim. Que foram os vídeos da Alexandra Gomid. Ai, então... Que linda! Ai, pronto. Aí eu fui me apaixonando por Braga. Eu fui conhecendo Braga. Eu viajava pelas freguesias com você. E eu falei, é Braga. É Braga. E hoje eu tenho as minhas filhas. As duas estão na Universidade do Minho. E pronto. Pra mim, Braga é perfeita. Ai, que delícia. Tem só as duas, né? Tenho só as duas. E as duas já estão na Universidade do Minho. Já estão na Universidade do Minho. Ai, eu moro muito próximo. Então, assim, tá tudo muito... É uma vida muito tranquila, né? Eu adoro. Ai, isso é muito bom. Ô, Cris, você sempre teve uma abordagem muito pessoal das suas viagens. Pode nos contar um pouquinho dessa filosofia de viagem? Como que ela se desenvolveu no decorrer desses anos aí? Então, foi justamente essa mudança aqui pra Portugal. Eu comecei a explorar Portugal, principalmente em 2019, né? Antes da pandemia ali. Em 2019 nós viajamos bastante. Vamos conhecer Portugal. E eu descobri, assim, a cada esquina um novo cenário, uma abordagem diferente. Dependendo da região, muda completamente o cenário. Muda completamente. Você tá em Nazaré, ali na praia, e você vai pra uma aldeia em Castelo Branco, você muda completamente o seu cenário. E eu gosto... Eu comecei a me interessar pelas histórias. Histórias de pessoas que vivem em vilas raianas, em aldeias. E aí eu comecei a mudar aquela coisa. Isso envolve, né? É, eu comecei a mudar a minha vontade, assim, de conhecer. E hoje eu gosto disso. Eu gosto de ir pra um lugar pouco explorado. Aquele que eu ouvi pouco dizer. Adoro ir pra aquele lugar que eu ouvi pouco falar. Nossa, falaram muito pouco desse lugar. Fora da rota, né? Fora da rota. Eu sempre gostei. Fora do turismo em massa. Uma coisa mais autêntica. E é isso. Eu comecei a mudar essa minha abordagem. E eu vi muita gente me procurando justamente por isso. Cristina, eu tô querendo uma coisa mais tranquila. Quando falam uma coisa mais tranquila... É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. É uma experiência diferente. Essa diversidade de experiências aqui em Portugal é uma coisa maluca. Então, quando a pessoa fala assim, eu queria alguma coisa mais tranquila, eu já entendo o que a pessoa tá buscando. Eu falo, ah, tá bom. Então, vamos lá. E aí me apaixonei. Me apaixonei. Me apaixonei por aldeias. Me apaixonei por vilas de pescador. Enfim, foi isso que foi mudando. Portugal. É Portugal, né? É Portugal. Isso é sensacional. Bom, falando em Portugal, né? Portugal é um país com uma rica herança cultural. Sim. Você poderia, assim, partilhar com a gente algum exemplo, alguma experiência memorável que teve ao explorar esse circuito turístico aqui tradicional? Eu tenho uma história muito interessante. Era a época, era a quaresma. E nós decidimos conhecer algumas daquelas aldeias. São 12 aldeias históricas, né? Aqui de Portugal, que faz aquele circuito. E nós queríamos conhecer Monsanto, Idanha Nova, Idanha Velha, ali em Castelo Branco. E nós fomos lá visitar, adorei, mas nós passamos uma noite em Idanha Nova. Eu confundo Idanha Nova com Idanha Velha, mas é Idanha Nova. E aí nós estávamos lá num hotel, ali na aldeia. E jantamos, fomos pro hotel, descansamos. Ah, vamos dar uma volta. E já era tarde da noite, já tipo 11h30 da noite. Mas aquela cidade tranquila, pacata, ah, vamos dar uma volta. Aí quando nós passamos na recep... E ainda só vocês dando essa volta, né? Só nós. Tudo escuro, aquelas luzes amarelas. E aí a recepcionista ali do hotel falou, olha, eu de vocês, eu não sairia agora. Eu falei assim, nossa, mas por que não? Olha, vocês vão morrer de medo, vocês vão voltar correndo. Não saia, hoje não é dia de sair esse horário. Aí eu falei, ah, pronto, agora que eu vou sair. É agora que eu vou. Aí eu peguei, eu falei pra eles, as minhas filhas já ficaram apavoradas. Não, mãe, não vamos sair. A moça estava muito apavorada. Ela estava quase embaixo da mesa ali. Mas ela não falou por que desse medo? Ela não disse por que. Ela falou que, ela falou que, essa hora, justamente hoje, algumas pessoas saem aí pela rua, é uma coisa muito estranha, eu morro de medo. E eu ia até trancar a porta aqui do hotel. Falei, não, deixa, vamos lá, vamos lá dar uma volta. E eu vi assim, foi a cena mais diferente, assim, eu vi muita gente chegando, eles estavam com umas capas, os homens com capas, marrom. Marrom, marrom e a cabeça coberta, né? Com capuz. Com capuz. As mulheres de preto com capuz também. A gente não viu o rosto, porque a cidade já estava meio escura. E eles vinham com a cabeça baixa e eles vinham cantando, mas era uma turma enorme, assim. E aí eu falei, nossa, vamos seguir, né? Pra onde eles vão? O que vai acontecer? Aí eles foram pra um topo, assim, de uma montanha, assim, um barranco, não sei. E lá embaixo era o cemitério. E o que que acontece? Eles cantam todos ali, voltados para o cemitério. E tem um senhor que puxava. Ele falava algumas palavras que não dava pra entender. E aí o restante do pessoal cantava tal. E eu falei, meu Deus, eu preciso filmar isso. E eu lá atrás morri de medo, né? Tipo, não sei se pode filmar. E eu comecei a filmar aquilo. Aí depois eu fui ler. Aquilo chama Encomendação das Almas. Eles cantam em homenagem às pessoas que já foram de frente para o cemitério. Que sensacional. Mas foi tão diferente. Minhas filhas saíram correndo, morrendo de medo. A pavor, porque não sabiam o que ia acontecer. Mas foi tão diferente. Depois, quando eu voltei para o hotel, a menina... Ai, vocês viram? Ela tinha pavor. Ela falou, eu tenho pavor do dia de hoje. Eu não queria trabalhar. Porque, por causa disso, é meia-noite. Parece que é meia-noite que começa a cantoria para o cemitério. Sensacional. Sensacional. Depois eu fui ler sobre a experiência. Sensacional. Eu adorei. Não, são experiências únicas, né? Isso não tem. Falei, nossa, o que eu tava fazendo aqui? Vai ter um guia te direcionando pra isso. Falei, nossa, eu tava aqui nessa hora. Você lembra que data que era essa? Então, foi na quaresma. Agora, exatamente o dia, eu não sei. Mas foi fantástico. Fantástico, foi incrível. Ô, Cris, e como que você costuma planejar esses seus roteiros, né? Essas idas a esses lugares tão autênticos? É, eu pesquiso muito em blogs. E, principalmente, em blogs. Eu sempre gostei muito também. Eu amo ler blog, amo. Porque é muito real, né? O blog é verdadeiro. Exatamente. E aí, eu gosto muito também quando é dos locais, né? Às vezes você encontra um blog ali de alguém que escreve. Tem experiências, relatos pessoais. Ali você se identifica ou não. Tem alguns que eu sigo, assim, que eu adoro. A alma de viajante é o Felipe Morgato. Eu gosto muito do que ele escreve, a maneira como ele escreve, como ele aborda. Ele fala. Ele viaja exatamente como eu gosto. Mostrando as pessoas. E aí, eu vou criando meus roteiros assim. Eu vou pesquisando em blogs. Acho um lugar. Às vezes, eu vou para um lugar, Alê, para ver uma casa diferente, uma hospedagem diferente. Eu fazia. Eu faço muito isso. Eu gosto disso. Às vezes, eu ando, assim, 200 quilômetros porque eu quero ver aquilo. Eu quero ver de perto. Eu quero... Essa aldeia Idanha, a velha, ela tem, se não me engano, coisa de 50, 60 habitantes. Então, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí, eu fico observando, vendo como eles... Eu sou um pouco tímida ainda para chegar e conversar com eles, perguntar. Mas, agora eu estou me soltando um pouco mais. E aí, eu converso e pergunto sobre uma culinária, sobre... Enfim, alguma coisa. É porque, na verdade, quando a gente senta, esse tipo de viagem, quando você senta com os nativos, com as pessoas daquele local, quando você começa, conversa, começa a entender a própria sugestão deles ali do momento, é coisa que você não vai encontrar. Maravilhoso. Eu costumo dizer o seguinte, as viagens, quando a gente fala, por exemplo, você pensa na França, você pensa na Torre Eiffel, ah, pronto, ah... Quando você... Esses lugares tem que conhecer. Sim. Mas, o que está fora disso, o que está escondido ali por trás disso, é de uma riqueza sensacional. E eu estou agora focada mais nisso. Isso está me dando mais prazer em viajar. Questão de hoje, o novo viajante também, ele está muito focado na sustentabilidade, ele está mais preocupado com o meio ambiente. Nós vamos conversar. Vamos. Eu quero que você me passe. É, isso está maravilhoso. Então, cenários e vistas, é isso. É isso que hoje eu busco para as minhas viagens, estou focada mais nisso. Sensacional. Diante disso tudo que você está me falando, que conselho você daria a outros viajantes que também desejam explorar Portugal com esse seu olhar, fora da rota, fora do óbvio? É, eu digo que hoje com redes sociais, as pessoas têm necessidade de ter uma foto na Torre Eiffel e para compartilhar isso aqui. Então, quando as pessoas me procuram para falar sobre viagem, para conselhos de roteiros, eu vou conversando, vou mostrando o meu ponto de vista, do quanto as pessoas podem conhecer coisas diferentes e a experiência. Eu falo que a experiência tem um casal que eu falei sobre a questão das vindimas e de se hospedar numa quinta, numa propriedade rural e colher as uvas. E eles nunca tinham vivido e nem sabiam como funcionava esse tipo de coisa. É um casal de brasileiros, eles vieram para cá, para Portugal e pronto. Eu indiquei uma quinta numa área rural e lá eles participaram, colheram as uvas, assistiram ao preparo e eles falaram que foi a melhor experiência da vida. É uma experiência maravilhosa. É um Portugal diferente, foi a melhor experiência da vida. Então, são essas coisas, essas experiências, eu falo que viajar são experiências, né? Perfeito. Você fala bastante em turismo e hospedagem de experiência. Como é que você define esse conceito? Então, é exatamente isso. Eu acho que a hospedagem... Tem um conceito, né? É. Acho que a hospedagem tem que trazer mais do que banho, cama, um quarto limpo, um quarto bom. Eu acho que a hospedagem também tem que fazer parte da sua viagem. É um cheiro, é uma experiência diferente. Participar, por exemplo, hoje tem hospedagem... Por isso que eu falo que Portugal é muito diferente. Tem hospedagens hoje onde você pode participar no preparo da... Sensacional. Da comida de um chefe. O que é isso? Não é um luxo? Não é luxo. Não é luxo, nem preço, nem nada. É experiência mesmo. Então, a minha ideia, o que eu gosto, o que eu levo, é que as pessoas saiam dali com aquela memória que vai marcar e que você não vai esquecer. Seja participar de uma vindima, seja, enfim, dormir num barco, num veleiro, dormir numa casa de pescador, sabe? Era isso que eu ia te falar. Portugal tem muitas opções? Tudo. Menina, eu fiquei... Conta aí umas pra gente. Nossa, eu fiquei de cara. Tem... Desde hospedagens em cabanas, que eu adoro. Eu participei de uma... A gente viajou pra um lugar chamado... Tem Montalegre. Mas ela fica... É uma aldeia que fica pra cima de Montalegre. E nós dormimos numas cabanas nômades, umas coisas ali. Não tinha luz, era uma lanterna. Logo que você chega, ele já te entrega uma lanterna. Já começa a ter maravilhoso. Já gostei disso. Maravilhoso. E era... Ali neva. Eu fui, tava muito frio. Foi no inverno. Mas não tava nevando. Aí são aquelas cabanas nômades. Eles dormem no tapete. Lógico, nós lá tínhamos uma cama. A casa de banho é fora. Não ela dentro. No inverno. A casa de banho fica fora. E a cabana aquecida, né? Tem alguns luxos. Mas ali, você não tem nada. E aí você dorme olhando pras estrelas. Porque fica no alto. E, gente, é sensacional. Então, aí eu falo... Gente, como eles são criativos em questão de hospedagem. Nem há hotéis que viram 360 graus durante o dia inteiro. Ele fica girando. Que você não percebe. Então, você dorme num cenário e acorda em outro. Então, o que mais? Dormir... Onde que é? Em... Deixa eu ver. Tem... Na madeira. Tem as casinhas lá de Santana, né? Dormir no meio de um... Como que fala? Negócio de abacaxi. Plantação de abacaxi. Tem hospedagens no meio de abacaxi. Aquele cheiro de abacaxi. Olha, tem hospedagem pra todos os gostos. E eu adoro. Eu adoro isso. Quando eu chego, eu falo... Meu Deus. Eu gosto de cenário. Acho que o negócio é cenário. Porque compõe, né? Eu gosto. Compõe, faz parte. Eu acho. É isso. Eu gosto disso. Sensacional. Mas quando você fala da interação entre viajantes e os locais, né? Durante as hospedagens e experiências, isso acontece muito nessas situações. E como é que tem sido isso aqui em Portugal? Como é que você tem vivido isso? É, eu fui pra... Eu tive uma experiência em Bragança, né? A gente dormiu num glamping. Explica pro pessoal aqui o que... Um glamping. É um glamping. É um camping de luxo, né? Então são umas casinhas de madeira. Não são as barracas. Mas é com luxo. Então você dorme com edredom, uns travesseiros confortáveis, mas você tá no meio de um acampamento. Então é isso que é muito bacana. E aí o próprio dono, o proprietário ali do terreno, do glamping, ele convidou a gente e ele falou assim, vem aqui, eu quero apresentar alguns vizinhos. É uma aldeia muito afastada de Bragança ali. E ele falou... Bragança já é afastada. Já é afastada. Você conseguiu afastar mais ainda. Conseguiu afastar mais. E ele falou assim, eu quero te apresentar alguns moradores daquilo. Vem conhecer a aldeia. Gente, eu achei tão sensacional. Porque aí nós conhecemos um senhor lá e ele contou da história dele. Que ele vive lá há mais de 50 anos. E como é viver naquela aldeia. E a questão da culinária. E aí o proprietário desse glamping virou e falou assim, olha, vem aqui que eu quero que vocês provem tal prato que é uma especialidade aqui da região. Então tudo isso, eu conto porque eu não esqueço. São momentos únicos. É porque marca. E já também isso marca. Momentos que me marcaram e eu não esqueço. E por isso eu compartilho. E é isso que eu gosto. Pra mim vale muito mais do que estar num centro maluco de uma cidade grande. E é isso. Eu gosto bastante. Fantástico. Então se a gente pudesse resumir. Porque é isso. Quem nos assiste aqui. A gente tanto tem pessoas que já moram, né? Brasileiros, portugueses e outros mais. Que moram, já vivem aqui em Portugal. E que podem fazer essa opção também. Por essa viagem alternativa, né? Pra esses roteiros fora da rota. Essas viagens fora do comum. Mas também nós temos muita gente que nos acompanha lá do Brasil. Que seja planejando pra vir pra cá, pra morar aqui. Ou simplesmente passear. Porque hoje, Portugal é moda, né? Lá no Brasil. As pessoas não querem vir só morar. Querem vir passear também. Já inclui Portugal no seu roteiro de viagem das férias. Você, o que que assim? Quem tá lá planejando vir aqui passar as férias. O que que você iria sugerir? Assim, olha gente, faz isso, faz isso, faz isso. Vamos fazer rápido. Tô explorando o roteiro na mão. Imagina, é assim, olha. Um erro que muita gente comete. Então, agora eu vou dizer. O que você não deve fazer. Ah, ótimo. Isso aí já elimina. Não deve fazer. Colocar Portugal naquele seu roteiro de 10 dias pela Europa. Ah, não dá certo. Dois dias em Portugal. Isso não funciona. Isso não funciona. Por favor. Ah, mas é oportunidade, eu quero conhecer 3, 4 países. Gente, por favor. Não conhece. Não conhece. Porque assim, dois dias você não faz nem Lisboa. Deixa eu te falar. Dois dias você não faz braga. Não faz braga. Exatamente. Dois dias você não faz braga. Você não faz braga. Então, separe um tempo com qualidade aqui em Portugal. Depois sim. Conheça Lisboa. Bacalhau, abraz, pastéis de nata, pastéis de Belém. Conheça Lisboa, visite Lisboa. Porto. Ok. Nesse caminho, você vai descobrir um mundo. Depois, separe, sabe, dois dias, três dias que seja, para conhecer esse Portugal raiz, que é essas histórias que eu estou contando. São uma aldeia, uma quinta, para você entender o que é Portugal, sentir Portugal, essa questão da experiência, do turismo de experiência, da hospedagem de experiência, essa parte que eu estou falando. Então, assim, Portugal tem muito a oferecer. Depois também, lógico, tem o Algarve, que é uma coisa de louco, assim, de cenários maravilhosos. Por isso que eu falo, gente, não cometam o erro de, ah, cinco dias em Portugal, depois eu vou à França. Não façam isso, porque vocês vão se arrepender. Vai só tirar foto. Vai chegar aqui, vai chorar. Vai chegar em Lisboa, tirar foto, vai chegar ali no Porto, na Ribeira, vai tirar uma foto e pronto. O que que ficou? A foto. A foto. Porque não tem memória. Exatamente. Não tem experiência. Não tem, né? Não tem. Venha conhecer Portugal. Portugal é encantador. As pessoas acham que por ser um país pequeno, tem pouco a mostrar. Gente. É muito. Tem muito, muito pra conhecer, muita coisa pra viver e, como a gente até conversou, cenários diferentes, né? Não, eu fico impressionada. Eu já moro aqui há sete anos, às vezes a gente vai passear aqui em Portugal, você chega numa determinada região e fala, gente, saí de Portugal. Pronto. É. O que é isso? Completamente diferente. Aliás, você passear a grosso modo, pegou o Algarve, pegou ali região de Lisboa e pegou aqui o norte, são três países. São três países. Exatamente. São três países. Já começa por aí. Já começa. A gente estava falando de hospedagem de experiência. teve uma hospedagem que nós fomos, que é uma estação de trem desativada. Imagina. Eles transformaram numa hospedagem. Ela está desativada há anos e eles transformaram em quartos. Onde que é isso? É, fica, nossa, ali, é no centro de Portugal, é no centro de Portugal. Eu não me lembro agora o nome da cidade, mas é no, é, é central. E é assim, é uma estação desativada de trem. Então, no roteiro na mão, vocês podem pesquisar, vai ter essa hospedagem. Mas assim, são cenários, assim, coisas que falam, meu Deus, eu estou numa estação de, não sei, 200, 300 anos aqui e pronto. São essas experiências que eu falo, que eu guardo de Portugal. Eu tenho muita coisa para contar de Portugal que eu não tenho de tantos outros lugares. Olha que interessante. Que interessante, né? É porque é experiência. É isso. Sensacional. Gente, para quem está gostando desse tipo de roteiro aqui, né, sugerido pela Cris, a Cris também escreve para o nosso jornal Olhar Brasileiro, que é o suplemento que sai dentro do Diário do Minho, aos sábados também, intercalando aqui com o Chai Prosa. Hoje nós temos o Chai Prosa, no próximo sábado teremos o suplemento Olhar Brasileiro dentro do Diário do Minho e a Cris escreve para a gente lá na nossa coluna de turismo, sempre trazendo experiências fantásticas, como essa palhinha que ela está dando para a gente aqui agora, né, Cris? Isso mesmo, é um prazer poder escrever, né, quinzenalmente para o Diário do Minho, para a revista. Eu gosto não só de viajar, mas eu gosto de compartilhar. Eu amo contar experiências. É aquilo, né? Guardar só para você. Não, não. É muito egoísmo. Eu gosto de contar, eu gosto de contar as coisas que a gente viveu, coisas que nós passamos e mostrar lugares. Mas, nossa, adoro fazer isso, então é um prazer poder escrever para vocês, eu adoro. E para a gente é um prazer ler. Ah, obrigada. Ô Cris, olha só, a gente ouve falar muito do novo turista, das novas expectativas. O que que você, como é que você tem visto isso? Então, essa preocupação também com o meio ambiente veio muito depois também da pandemia, as pessoas também estão mudando o modo de viajar, procurando fora do turismo em massa, essa hospedagem mais autêntica de tudo que nós conversamos até agora. Então, as pessoas estão buscando mais isso. E essa responsabilidade com o meio ambiente, eu vejo muita gente me procurando e falando assim, esse hotel, essa hospedagem que você me ofereceu, em que grau eles estão na questão da sustentabilidade, muita gente perguntando, eu tô achando isso o máximo. Então, tem muitas... Uma evolução. É uma evolução. Tem muitas hospedagens... Já preocupadas com isso. Preocupadas e correndo para isso. Para pegar esse novo perfil de turismo. E Portugal, eles são muito preocupados com isso. Isso envolve tudo, né? Desde o aquecimento solar, a água, reaproveitamento da água, a questão da lavagem de roupa de cama, é muito interessante, porque aqueles hotéis que todo dia recolhem a sua roupa de cama e trocam as toalhas... Eles já pedem para colocar para lavar quando realmente tiver a necessidade de lavar. Exatamente. Não. Hoje eles falam, nós vamos lavar toalha... Você lava todo dia a toalha na sua casa? Não. E por que que o hotel tem que lavar todo dia a toalha, né? E é só você que seca aquela toalha. É só você que tá usando aquilo. Então, é muito voltado para isso. É muito interessante o assunto e muitos turistas estão me procurando e perguntando, esse hotel, quanto ele tem de questão de sustentabilidade, como ele tá preocupado, como ele trata isso, como ele trata aquilo. Aí eu falo, olha só, eu vou então pesquisar e vou te passar as informações. Isso é maravilhoso. É uma mudança. É uma mudança. Com certeza. E é maravilhoso. Com certeza. Você falando isso aí, me veio aqui agora, eu já entrevistei a Cris lá na rádio, no Olhar de Lá e de Cá, na Rádio RUM. Só que foi uma entrevista que a gente conversou muito sobre o perfil da sua viagem com autocaravanas. Porque, na verdade, eu conheci a Cris como viajante em autocaravanas, né? Agora você parece que abriu mais o seu leque. E uma coisa que me chamou a atenção foi você mencionando justamente isso. Que muitas vezes as pessoas se enganam com o pessoal que viaja em autocaravana porque são realmente as pessoas que mais se preocupam com o meio ambiente e com o bem-estar da natureza e das pessoas que usufruem aquele espaço. Porque, na verdade, eles querem estar na natureza. E se querem estar na natureza, eles querem o melhor daquilo ali. Eu lembro de você comentar isso numa entrevista e é basicamente isso, né? É verdade. O autocaravanista, você aprende, aprende muito com eles. Esse respeito pelo cenário. Natureza. Autocaravanismo é natureza. Você não quer pegar uma autocaravana e ficar no centro de uma cidade. Então, você quer ir mais pra... Você não anda pela autoestrada, você vai pelas nacionais, geralmente. Porque você busca cenários, busca... Você quer parar a qualquer momento. Exatamente. Gostei, vou parar. Nossa, que lugar lindo. Adoro isso. Eu faço esticar. Exatamente. Eu prefiro viajar pelas nacionais, por incrível que pareça. Eu só viajo pelas nacionais. Eu adoro. Exceto assim, por exemplo, a volta. Porque você tá com pressa, quer chegar lá rápido. Agora eu já tô... Aí eu volto pela autoestrada. Mas a ida... Nossa. Eu adoro viajar pelas nacionais. É maravilhoso. Parar nas cidadezinhas. Adoro isso. Eu ainda quero fazer essa rota, a rota aqui de lá de Chaves até o Algarve, né? Você viu, pela Nacional. Eu ainda quero fazer essa viagem. Olha, eu só desço pro Algarve pela Nacional. E todo mundo ali... Só desço pela Nacional. Todo mundo ali... Gente, mas a viagem... Eu falo, a viagem é todo o caminho. Não é o destino. Não. O destino ali eu vou curtir, vou aproveitar, mas eu gosto. Exatamente. Eu gosto. Eu não gosto de viajar de avião porque eu não consigo acompanhar o que eu tô vendo. É a mesma coisa. Aquele sobe e desce no avião, aquela coisa de... Não, eu também. É necessário? Exatamente. Dependendo do lugar que você vai, claro, o avião é o melhor veículo pra você fazer essa viagem. É verdade. Mas assim, eu gosto muito mais daquela viagem que eu sinto o caminho. Eu gosto de sentir o caminho. Eu também. Eu também gosto disso. E você percebe no autocaravanista, aquele comprometido, aquele raiz, a preocupação. A preocupação com o lixo. Eu acho isso sensacional. Isso é sensacional. Sensacional. Outra coisa é a ajuda. É como se nós fôssemos todos irmãos. Então, você tá precisando de alguma coisa? O que vocês precisam? Olha, ali tem tal coisa. Então, por isso me fez... Aprende muito nesse meio também, né? Ajuda muito, ajuda. Não, eles param. Você tá com o carro parado numa área que não tem nada a ver, vai parar um autocaravanista, estamos precisando de ajuda, tá tudo bem? E eles vão se ajudando. E essa questão, esse comprometimento, né? É como se eles pararam ali, olharam todo aquele cenário, às vezes pernoitaram naquele lugar, mas deixaram aquele lugar intacto, exatamente, pra uma próxima passagem. E pro próximo que vem, né? Pro próximo que vai chegar. Eles não mexem em nada, nada se tira, nenhuma pedra dali. É fantástico. E esse pensamento, essa filosofia do autocaravanista é que eu peguei pra mim. Eu falo, eu gosto de viajar sim. Eu gosto de viajar sim. É sensacional. Ô Cris, você viajou já de autocaravana aqui em Portugal? Porque eu sei que você já viajou pra vários lugares em autocaravana. Mas especificamente aqui em Portugal, que é o nosso público, eu acho que é o interesse de quem nos ouve hoje. Como é que é viajar de autocaravana aqui em Portugal? Nossa, não só em Portugal, mas assim, na Europa, é muito fácil. É muito fácil, é muito preparado. E em termos de custo, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena sim, porque eu falo, alugar a autocaravana não é barato. Mas você faz uma economia por trás disso. Por exemplo, quando você tá viajando, você tem o gasto nos restaurantes, almoço, jantar. Ali você pode cozinhar. Você pode preparar ali a sua refeição. Depois que você, eu falo que você viaja com a sua roupa no cabide e com a sua geladeira, com o seu refrigerador, com tudo que você gosta de comer... Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Eu vou mudando de cenários e tá tudo ali. Minhas coisas estão ali. Sua casa tá ali. A minha casa tá ali, eu tô carregando minha casa nas costas. Isso que é prazeroso demais na autocaravana. E aí, eu viajei por Portugal. A estrutura é fantástica. Eles têm umas áreas, até pra caminhoneiro, mas também autocaravanista para ali. Ali você tem casa de banho, você tem água. Tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Então, são várias pelas estradas. E depois, o que é maravilhoso aqui, você encontra muitos autocaravanistas em todo que é lugar. Então, você fala, tem uma pessoa ali parada, eu vou parar ali próximo. Acaba fazendo muitos amigos também. Muitos amigos e... E gente do mundo inteiro. Portugal é muito fácil de viajar, tem muita estrutura. A gente pode ir sem medo. Uma coisa que eu percebi aqui em Portugal e na Europa em geral, nos Estados Unidos, quando a gente viaja com autocaravana, às vezes a gente chega a ficar 200 quilômetros sem ver vida. Assim, sem ver uma pessoa, uma casa, aqueles desertos. Me assustava um pouco, sabe? Eu falava, meu Deus. Tô no nada. Furar um pneu, seu carro, quebrar agora, né? E aí, nem sinal você tinha de internet. Então, isso dá um pouco de medo. Nós chegamos a pegar 200, 300 quilômetros sem nada. Sem nada. Deserto mesmo. É, deserto. Agora, aqui não. Aqui não. Quando você vai, ali tem uma casinha. Ali você já encontra uma aldeia. E eu me sinto tão segura que eu falo... São surpresas, que são maravilhosas no meu caminho. Eu falo, qualquer coisa que aconteça, eu vou bem ali naquela aldeia, vou pedir ajuda. Porque ali tem... E sabe que vão ajudar. Vão ajudar. Porque é isso, o português é muito acolhedor também. Eu viajo de autocaravana, todo mundo... Ah, você é destemida. Não. Eu sou medrozinha pra algumas coisas. Principalmente eu tô com as meninas. Mas sabe. Você vai com a família, né? É. Meu Deus. Sem sinal. Sem vida. Sem nada, né? E agora? Mas aqui em Portugal a gente não tem... As pessoas sabem. Mesmo quando a gente viaja de carro, né? É. A gente encontra alguém aqui. Uma casinha no meio do nada. Tem lá, tem uma casa. Eu acho isso maravilhoso. Adoro. Exato. Gente, eu vou aproveitar. Enquanto ela tava falando ali, eu tava lembrando a nossa conversa lá na rádio. Vou lembrar, aproveitar e convidá-los a assistir essa conversa. A ouvir, né? Essa conversa. O podcast tá no site do Olhar Brasileiro, na rádio, tá no site da Rádio RUM. Essa conversa que eu tive com a Cris falando das viagens dela em autocaravana. Gente, tem cada história. Tem. E a gente ri muito. Porque são... Infelizmente hoje não cabe essa conversa aqui dentro do nosso programa. Mas assim, as histórias são sensacionais e a gente riu muito naquela conversa, né? Certo. Viagem tem que ter história pra contar, né? Tem que ter história. Que seja perrengue ou não foi. Tem que ter história, é. Com certeza. Cris, infelizmente nosso horário do programa aqui tá encerrando. Eu vou pedir pra que você deixe uma mensagem, né? Pra quem está nos acompanhando. Lembrando que nós temos pessoas que já vivem aqui em Portugal e querem explorar Portugal, querem passear por Portugal e conhecer todas essas maravilhas. Como também nós temos pessoas que ainda estão lá no Brasil e que querem vir aqui também conhecer esse outro lado de Portugal. Deixa uma mensagem. Pra esses dois perfis, pra gente. Ah, então, gente. Olha só. Pra quem está no Brasil programando uma viagem a Portugal, é o que eu sempre digo. Separe. Separe um tempo com qualidade aqui em Portugal. Monta o roteiro. Estude Portugal. Não chega aqui no país achando que é só Lisboa e Porto, não. Tem muito a oferecer pesquise, leiam blogs, leiam o roteiro na mão e pro pessoal que tá aqui, pessoal, é pegar o carro e sair. Saiam sem rota, sem destino, explorar o interior de Portugal, saiam um pouco aqui das grandes cidades e vão conhecer aquele Portugal raiz. Tem muito a oferecer. E fora que pra quem ama a gastronomia, meu Deus, não tem país melhor. A melhor comida pra mim é aqui em Portugal. Se comer bem é Portugal. Vamos explorar Portugal. Tem muito, muito, muito a oferecer. Obrigada, obrigada pelo convite, eu adorei, adorei esse bate-papo, adorei essa prosa. É sempre, sempre muito bom prosear. A gente ainda vai prosear, mas esse papo da caravana, acho que eu ainda vou trazer aqui pro Chá e Prosa, que é muito divertido. A gente ainda vai falar sobre isso. Deixa o próximo verão. Isso mesmo, isso mesmo. A gente volta pra falar, pra contar esses causos. Os causos, vamos sim. Com certeza. Bom, pessoal, por hoje vamos ficando por aqui. E continue nos acompanhando. O Chá e Prosa com a Alexandra Gomide. É um programa quinzenal aqui na DMTV. Às 17 horas de Portugal, aqui. E às 17 horas no Brasil, no Olhar Brasileiro em Portugal. Continue com a gente e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho